Olha só, acabamos de perder um anquilossauro aqui pro Carnotauro. Provavelmente esse aqui, se eu não me engano, era o Alpha. Porque tinha o Alpha que tava isolado aqui no cantinho. O Carnotauro tá aqui ainda, ó, descansando agora. Chegou aqui no paraíso dos herbívoros. Agora temos um novo Alpha, então, que é esse verde. É, esse verde aqui mesmo. Só tem esses dois anquilossauros? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que sim. É, de fato, só tem aqueles dois anquilossauros. Aqui embaixo nós temos o outro carnívoro que restou aqui do nosso Safari. Que é o Buck que derrotou o Ultimassauros. Aqui nós temos o nosso querido Teresinossauro com DNA de apato. E como eu tinha dito no episódio anterior, a gente não iria colocar mais carnívoros. Mas sério, vocês pediram Dilophosaurus e teve 62 likes por enquanto. Até agora, né, teve 62. Então eu acho que pelo menos o Dilophosaurus eu vou deixar. Vou deixar passar. Algumas pessoas também falaram que tipo, Russell, e aqueles comentários que não tem tanto like, assim, nunca vão conseguir. Calma, galera. Calma, vocês vão aparecer aqui. Mas já que vocês estão pedindo bastante, realmente, algumas pessoas acabam não conseguindo chegar a tempo para comentar e ter bastante like. Eu vou selecionar um comentário, pelo menos, que não tem tanto like. E a pedido de vocês, então, nós temos aí o Driossauro. Ou no caso, né, a manada de Driossauro aqui. Então vamos liberar aqui os Driossauros, vamos lá. Lembrando para colocar herbívoros, tá bom? Por favor, parem de ficar pedindo carnívoros. Vou selecionar aqui os outros Galimimus agora. Pronto, porque agora a gente sempre vai colocar 5 Galimimus, pelo menos. E também já vou liberar o Dilophosaurus, o único. Eu acho que eu vou esperar. Eu ia nomear, na verdade, esse primeiro aqui. Mas eu vou esperar para ver quem que vai ser o Alpha. Aí a gente nomeia de Carlos o nome. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha por aqui. Vamos ver. Ah, e no próximo episódio, antes que eu me esqueça, a gente irá migrar para outro safari. Não migrar de fato, né? Tá parecendo que eu vou ir para outro safari e abandonar esse. Mas não. Na verdade, a gente vai visitar outro ambiente. Então já se preparem aí para o próximo episódio. No final do próximo episódio, na verdade, eu vou ir para outra ilha, né? Para outro safari. Por enquanto, a gente fica aqui, verificando como é que estão as coisas. Aparentemente, tá tudo certo. Aqui nós temos o pessoalzinho aqui. Os Pentaceratops, o Destruidor, tá o Aladar, tá o Belling, tá o Jojo, tá uma galera aqui. Tá até o Grom aqui. Estão todos, né? Estão todos ali, ó. Aí, ó. Já liberaram todos. Beleza. Eu acho que eu vou colocar mais Drill agora. Vamos lá. Deixa eu ver. Drill, 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 drill. Cadê você? Aqui, achei. Vou botar mais Drill aí, então. Vamos encher de Drill. Aí, ó. Mais três Drill, pelo menos. E opa, eu acho que o... Ah não, o Dillo já vai atacar? Ah não, o Dillo veio para cá, ó. Ok, vamos colocar o nome dele de... Pimenta. Aí, ó. Pimenta para o nosso Dilophosaurus. Já tem até uma coloração meio vermelho-roxo. É mais roxo, na verdade. Errou! Então dá bom, pimenta. Tá bom. Quem que é o líder aqui? Ou os Drill não tem líder? Eu acho que o Drill não tem líder. Então vai ser bom para a gente nomear alguém aqui aleatório mesmo. Peraí, cadê? Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vamos colocar o nome de Carlos. Aí, pronto. Carlos agora. Tá bem de boa aí. Bom, o nosso Dilophosaurus, por enquanto, ele tá vagando aqui solitariamente. Andando para lá e para cá, procurando alguma coisa. Ele não precisa comer, então... Ele deve estar pensando que deve ter outros Dilophosaurus por aqui. Coitado. Não tem não, amigo. Tu tá solitário aí. E vamos liberar mais Drills. Pronto, mais Drills saindo. Tem uma galera de Drill. O Bucky tá bem tranquilo aqui. Bem de boa, sereno. Tá tranquilaço. Acho que ele não vai atacar mais nada. Se bem que tem um Galimimos aqui que tá... Dando bobeira, velho. Não, mas não vai atacar, não. Tá só passeando ali o T-Rex. Ok. E o Carnotauro, como é que tá? Carnotauro que já comeu ali a carcaça do Anquilosauro que ele tinha derrotado. Já tá recuperado também com 100% de vida. Tem um Cabrito Ossauro que tá tranquilo aqui. Indo tomar água. Muito bom, muito bom. Agora os herbívoros estão voltando. Finalmente pro Safari. As coisas estão ficando boas. Estão ficando tranquilas. Mais aqui Drill. 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 Se juntando. Peraí, cadê o... Ué? Ah, tá aqui ele. Já ia dizer, sumiu aqui o Dilophosaurus. Mas ele tá passeando aqui. Tá explorando. O bom é que ele não atacou ninguém ainda. É meio pacífico. Coisa boa, né? Pelo menos a gente não vai se incomodar com ele. Por enquanto, né? Por enquanto. Tá, e nós temos agora três carnívoros. Deixa eu ver. O Bucky. Aqui o Carnotauro que não tem nome. E o Pimenta. Certo. Então temos três. É um número razoável. É um número bom. E aí, vai caçar alguma coisa ou vai ficar observando só? Espero que só fique observando. O Bucky tá vindo aqui pro meio da ilha. Aonde tem os pequenos herbívoros. Isso significa que ele pode caçar e acabar devorando todo mundo. Mas se bem que lá embaixo ele tava mais tranquilo. Vamos ver. Será que ele mudou de ideia e virou agressivo? Espero que não. Tô de olho nele aqui. Ó, tá dando uns grunidos. Ele tá com fome mais ou menos. Com sede. Ele vai ter que tomar água daqui a pouco. Pode ser que ele esteja indo tomar água. Nossa, lá embaixo tem água. Por que ele veio aqui pra cima? Tá cheio de água aqui embaixo. Tá congelado por acaso? Ah, ele tá indo comer ali. Isso, vai comer. Boa. Se alimente. Aí, ó. Tem comida na tua frente, ó. Ah, não. Ai, galera. Ai, galera. Tremendo aqui. Ô, tá tomando água. Sai daí, ô, Drill. Ó, bonito, Carlos. Agora que eu vi a coloração do Carlos. Muito lindo. Bonito demais. E T-Rex gritando. Tá indo pra onde, T-Rex? Tem alguém aqui? Não, tem ninguém. Ok. Ah, não. O Dillo. O Dillo tá com fome? Mais ou menos. Não tá com tanta fome assim. Mas ele pode caçar se ele quiser. Vocês sabem como é que são os carnívoros. E o Steve Baladeiro 2 está andando, passeando, bem tranquilo. E eu tinha lançado até uma ideia de colocar mais estegossauros. Por mim, a gente coloca, galera. Eu vi alguns comentando pra colocar mesmo. Mas eu tô esperando o pessoal falar. Eu quero mais ênfase, galera. Mais ênfase. Peçam aí mais estegossauros. Tem que ter certeza. Deixa eu ver. Tá, os carnívoros estão passeando aqui um do lado do outro. O Carnotauro, de fato, acabou se isolando dos outros carnívoros. Se bem que só tem um carnívoro grande, né? Pra combater o Carno. Então, eu não sei porque ele tá preocupado. Se afastou. Ele deve estar respeitando o território do Bucky. Como ele é um T-Rex, ele acaba pegando muito território. Então, tipo, pode ser que o meio e o sul sejam do T-Rex, do Bucky. Né? Aí o Carnotauro tá lá respeitando. O Dilophosaurus não conta, porque ele é pequeno. E, tipo, não é territorial, sabe? Diferente dos dinossauros grandes. E olha só o Drill aqui, velho, encarado no T-Rex. Os Drill aqui tão monstros. E o Bucky passeando, tá nem aí. Acho que ele não vai caçar nada. No máximo, os Cabritossauros. E a propósito, tem um Cabritossauro que tá de costa aqui, ó. É, ele vai caçar um Cabritossauro. Menos mal, galera. Menos mal, porque os Cabritossauros foram feitos para serem caçados. Desculpa aí, Cabritossauro, mas é a verdade. Olha o T-Rex vindo. E olhou, pegou. Caraca, galera. Sinistro. O bom é que, tipo, ao mesmo tempo que ele comeu ali o Cabrito, ele já tomou água. Ele já recebeu água. Veio molhado, Cabrito. Graçadão você, hein. Muito bom. Tá, ok. Deixa eu ver. A gente pode colocar mais, de repente, Drill? Eu acho que dá pra colocar mais Drill. Vamos lá. Escolhi aqui uma cor. Essa aqui tá bom. Vou botar mais dois Drill. Não, se bem que eu vou escolher uma que eu não escolhi. Eu acho que essa aqui é a última. Pronto. Quatro Drill agora. Chega. Já coloquei muitos Drills. Drill é o que não falta aqui no Safari. E o Dillo ainda tá de boa. O Dillo que não atacou ninguém. Cara, é muito pacífico, sério. Namorowski. Pacífico demais. Cara, não atacou ninguém. Tá de boa. Olha o T-Rex. Não sai daí, Carlos. Vaza. Ainda bem que... Tá. Perfeito. Tá, tranquilo. Tá, tranquilo. Eu achei que o T-Rex ia chegar ou o Dillo também. Porque o Carlos meio que parou. Mas parece que tá tudo bem. Tá, vamos liberar aqui. Liberar aqui também. E liberar aqui também. Aí, ó. Muito bom. Mais Drill sauros chegando. Perfect. Aí. Já tem um grupo gigante de Drill saura. Gigante mesmo. Deixa eu ver. Tem outro correndo aqui. Ainda falta alguns pra saírem. Isso aí. Sai em todo mundo. Explorem aí. E olha só. Parece que o Galimimus entrou no território do Carnotauro. O Carnotauro não gosta muito disso. É provável que ele casse o Galimimus. Ele não vai querer se arriscar com os Aquilossauros de novo, né? Teve sorte. E de fato aqui, ó. Não, dormiu. O Carnotauro tá de olho. Se levantou. Se assustou. Se assustou. Saiu correndo. Ó, viu? Quis vir aqui no território perigoso. Tudo bem que tem o Bucky no meio da ilha, né? Mas, pô, ali o Carnotauro tá isolado. Olha só que bonitinho esse Drill. Muito lindo. Qual Drill vocês mais gostaram, galera? Esse azulzinho aqui ou o do Carlos? E tem outro mais escuro, se eu não me engano. Deixa eu ver. Caraca, ó o medo. Ó o medo. Saiu correndo. Tem um outro aqui que eu não sei onde é que tá. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, esse aqui que é mais escurinho. Se bem que ele é quase o mesmo, né? Aquele ali e esse aqui. Ó, passou correndo. E o Dillo tá descendo agora, indo pro sul. Mas, bom, pessoal. Eu vou ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E olha só, eu falei. Já era aqui pro Galimilus. Quis se aventurar no território do Carnotauro e levou, né? Foi embora. Devorado. Ainda não completamente. Mas será devorado. Bom, então é isso. Valeu a todos. Não esqueceu de deixar seu likezão e principalmente o sininho. Pra receber as notificações nos próximos vídeos. E também lembrando pra colocarem mais herbívoros aí no nosso safari, por favor. E também, mais uma lembrança que no próximo episódio, pelo menos no final, nós vamos para outra ilha. Outro safari. E vamos visitar esta imensidão de ilhas que tem aqui ao redor do nosso safari, né? Temos que explorar novos ambientes. Beleza? Valeu a todos e fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto